Jornal Liberal, primeira edição, oferecimento Drogarias Novo, sempre mais por você. Olá, bom dia a todos. Agora 11h56, você vê imagens ao vivo da capital pela nossa câmera panorâmica. Tempo nublado, mas tem um solzinho aparecendo também. Temperatura mais de 30 graus nesse momento aqui na capital. E você vai ver nesta edição que a polícia civil prende suspeitos de participar do assassinato radialista em Bragança. Ele foi morto a tiros quando chegava para trabalhar em junho deste ano do Jurunas, que começou há quase três anos e ainda não ficou pronta. Os moradores têm que buscar atendimento em outros bairros da capital. O JL1 também volta à Travessa Vileta, no bairro do Marco. Os moradores estão sem água há quase um mês e nada de uma solução para o problema. Pois é, Fabiano, situação complicada aqui no bairro do Marco. Aqui no banheiro, por exemplo, olha só. Chuveiro, você abre a torneira e não sai nada. Enquanto isso, os moradores se viram como podem. No caso aqui, ó, tomam um banho de caneca. E essa situação, como você bem disse, já dura mais de um mês. Vamos cobrar, Guilherme. E uma ação da Polícia Rodoviária Federal leva atendimento médico de graça a caminhoneiros na BR-010. E ainda as atrações, o que tem de bom para o fim de semana. É doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de se ver. Agora, no Jornal Liberal. O JL1 começa mostrando uma situação absurda. Os moradores do bairro do Jurunas reclamam do atraso na entrega da unidade básica de saúde do bairro. A obra começou em janeiro de 2016, quase três anos, depois de vários atrasos. Ela deveria ter sido entregue há exatamente um mês. Enquanto isso, quem precisa de atendimento precisa ir para outros bairros. A dona Eliana diz que fica desesperada.